Então é uma aproximação de Biden, de qualquer forma, ali com a Rússia, querendo conversar, querendo... O que significa, na verdade? Qual é o simbolismo desse encontro? Isso, Thalita, você leu dois dos grandes objetivos do encontro. Tem mais dois que você não leu, mas eu vou falar de um deles, que é o mais importante, que a imprensa está divulgando, equilíbrio de forças mundiais. Então, o que eu acabei de falar agora tem muito a ver com esse encontro. Eles vão botar lá as cartas na mesa, as garrafinhas, as forças, e vão dizer, olha, você se acalme aí, porque você está muito ousado. O Putin vai dizer isso para o Biden, na verdade. Porque o Biden, evidentemente, você já ouviu isso várias vezes minha, já leu meus artigos, Biden não é a mesma coisa que Donald Trump, como uma parte da nossa turma, não vamos dizer esquerda ou progressista, uma parte da nossa turma acha que é a mesma coisa, não é a mesma coisa. No entanto, Biden tem que cumprir o papel de chefe do império e tentar manter a hegemonia dos Estados Unidos. Por mais bonzinho que ele seja, católico, bom coração, não importa. Em política internacional, isso é o que menos importa. Não valem interesses pessoais, essas coisas. Não, não, o que vale são o jogo de interesses da estratégia e da geopolítica mundial. Então, o papel do Biden é enfrentar a Rússia, é enfrentar a China. Só que já não dá mais para fazer como eles faziam antes. Então, acho que o principal da reunião, que vai ser ali na... Nem sei o país da Europa que vai ser ali. É importante que... Você sabe, eu não sei se na notícia que está aí, fala o país... Não sei se é Bélgica, Suíça. Eu não vi também. Deixa eu ver. Não, não, tenho sim. Genebra, na Suíça. É isso. 16 de julho, Genebra. É, é um território neutro, ele sempre escolhe aí. A Bélgica não poderia ser porque é a sede da União Europeia. Mas o mais importante é isso. Eles vão trocar figurinhas, eles vão se ameaçar um ao outro, sem se atracar, né? Mas eles vão dizer, olha, você se acalme aí, porque você está muito ousado, né? Isso é o recado que o Vladimir vai passar para o... Você veja que situação, né? Outro dia, o Biden caiu numa casca de banana, entrevistado numa televisão, tem uns três meses. O entrevistador, o senhor acha que o Putin é um assassino? Ele respondeu, e a Zaidou? Ele acha. Então, o Putin vai ter que apertar a mão de um cara, né? Se você faz isso com um amigo seu de escola, etc. Mas são dois chefes de estados importantes. O Putin vai ter que apertar a mão de um cara que, três meses atrás, o chamou de um assassino. Mas, professor, essa reunião pode acabar mal? Não, não. Mal, mal assim de, olha, estou de mal de você, como eu sempre faço. Eu não conheço a criança, não. Nem vão bater na mesa e tal. Mas não vão trocar, podem não trocar sorriso, não trocar amenidade. Por exemplo, é comum uma coletiva dos dois perante a imprensa. Pode ser que ela não aconteça se ficar muito quente a reunião, né? Agora, eu acho que vai ficar uma boa reunião, né? Porque os Estados Unidos precisam, não é acabar, quando eu uso o termo acabar com a Rússia e a China, eu quero dizer conter, né? Eles não vão conseguir mais, mas vão ter que conviver com a Rússia e com a China. Eles têm interdependência, inclusive, especialmente na questão econômica. Então, eu acho que é positivo que aconteça isso. Acho que, em breve, ele vai encontrar com o Xi Jinping, não vai poder deixar para trás, mas escolheu a Rússia porque a Rússia é, do imaginário dos democratas, muito mais perigoso que a China. Professor, deixa eu incluir aqui uma coisa que eu li há pouco. Você citou China e citou Biden agora. Eu vi que Biden parece que pediu a inteligência americana para pesquisar de onde vem, de fato, o vírus da Covid-19, se a China tem alguma relação com isso. Existe alguma investigação nesse sentido? Você ficou sabendo? Eu vi na Associated Press, agora que deu alguma coisa sobre o Joe Biden, ter pedido para a inteligência americana investigar essa origem do vírus e se teria relação com a China. E isso pode fazer com que essa relação tenha mais atritos, né? Já não é uma relação fácil e pode levar a ter mais atritos. Pode. Muito bem observado, viu, Thaleta? Eu não vi a notícia que ele tenha feito o pedido, mas, de fato, se você viu, ele fez, e isto é um fator ruim, é um fator de tensionamento. Porque, na mesma linha que se apresenta como o nosso presidente faz, fostiga a China o tempo todo, ah, o vírus é comum na vírus, vá à China. Então, se o Biden fez isso, ele está agindo errado, mas está agindo dentro da linha do imperialismo estadunidense, que é conter a China. Agora, para nós, não é só para mim, para os analistas internacionais equilibrados, sóbrios, vale a palavra da Organização Mundial de Saúde, que passou um mês na China investigando tudo isso, e o seu relatório de conclusão mostra que não há absolutamente nenhum fundamento dizendo que este é um vírus criado em laboratório, como se fosse parte de uma guerra química e bacteriológica. Tudo indica que não se sabe nem se é na China. Agora, o que eles investigaram na China diz que foi, provavelmente, naquele mercado lá, como já se imaginava, aquele mercado de carnes exóticas. Ali come-se de tudo, que eu não quero nem citar aqui os bichinhos que não são da nossa culinária. Então, a conclusão da OMS é que o vírus é animal e passou para os humanos a partir daquele consumo daquele tipo de carne lá.